Gostaria que a plateia tenha dois microfones. Está aberto, então, para perguntas, por favor. Essa pergunta é mais um pedido de auxílio para o professor Reinaldo. Eu gostaria de retomar a gênese dos cuidados paliativos, principalmente até fazendo uma homenagem ao professor Marcos Segre. Porque eu começava na comissão de bioética e surgiu no HC uma questão muito importante, que era a questão dos residentes. Quando havia troca de plantão, os residentes faziam manobras de ressuscitação. Então, se havia um período, entrava uma outra turma e eles chamavam de manobras de ressuscitação, mas, na verdade, eram vários cuidados que agora são considerados fúteis, mas, na época, não se tinha ideia. Eu estou puxando pela memória porque, nessa época, nós, primeiro, fomos instados juridicamente, porque é isso que eu gostaria de dizer. Sempre essas questões, aliás, o professor Reinaldo falou bem nisso, elas permeiam pela área jurídica. Muito. E, na época, eu estava começando na comissão de bioética, logo no comecinho, com o Gabriel e o professor Marcos Segre. E aí, corajosamente, o professor Marcos Segre deu um parecer, que não era nem ainda uma resolução. E esse parecer nós usamos por muito tempo para disciplinar a atuação dos médicos residentes na época, nesse tratamento. Porque havia total desconhecimento pela total vontade, intuito do médico e ser educado para salvar a qualquer custo, empregar todos os meios, isso era passado para a residência médica. E eles tinham como obrigação fazer isso. Então, eu estou só puxando pela memória se realmente o senhor lembra bem dessa parte, que o Marcos Segre, corajosamente, porque, na época, foi muito atacado. Eu lembro que ninguém queria obedecer isso, disse que era um absurdo, e, no fim, virou uma resolução. Eu entrei no Conselho Regional de Medicina pelas mãos do professor Marcos Segre. Então, eu tenho muita honra em dizer isso. E, quando eu vim trabalhar aqui na Universidade de São Paulo, no ano de 1989, 2000, acho que 2000, eu compartilhei a sala junto com o professor Marcos Segre. Então, a gente conversava muito sobre isso. E o professor Marcos Segre, esses seminários que eu disse que foram feitos na questão do paciente terminal, e que deu como resultado até uma publicação do conselho chamado Cadernos de Bioética, fundados por ele e pelo Gabriel Ozelka, trazia exatamente essa... Ele foi o articulador desses seminários, por conta das questões que ele estava envolvido aqui no HC, que eram as questões relacionadas à reanimação ou não. E aí se discutia também aquela questão quantas horas reanimar, e o professor era muito... Às vezes ele tinha uma ironia italiana, e ele falava, puxa, quantas horas... As horas, a gente vai contar em horas ou minutos... E havia até uma crítica com ele quanto a isso. Mas o importante que ele trazia naquela época, e tem isso no livro que a gente fez, era o seguinte, era a indicação ou não da reanimação. E aí era importante que o residente soubesse quem era aquele paciente. E por que ele tinha tido, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Não é simplesmente a reanimação pela reanimação, mas entender o que tinha acontecido. E por isso que surgiram esses seminários, e esses seminários, eles aconteceram de uma maneira muito interessante, porque começou-se a falar isso, aprendemos a falar sobre o processo de terminalidade de vida. Mas até hoje, eu acho que ainda nós temos uma certa dificuldade com relação à reanimação. Eu acho que o pessoal do cuidado paliativo tem mais experiência com isso, mas ainda há uma certa dificuldade com a reanimação. A sedação dos cuidados paliativos. Porque a gente hoje discutiu bastante, a gente também já vivencia esses cuidados paliativos, e aí foi muito claro quando você coloca dessa forma, a sedação dos cuidados paliativos. Isto é o caminho da eutanásia? Eu gostaria que o Ricardo respondesse, porque ele tem muito mais experiência do que eu. Mas não, eu não acho que seja o caminho para a eutanásia. A eutanásia é outra discussão. Ela não pode ser colocada como aquilo que se conhecia no passado, como duplo efeito, entendeu? Você faz uma coisa e tem um outro resultado. Não, a discussão da eutanásia é outra coisa. E eu entendo que a eutanásia é uma discussão que tem que ser... Ela tem que ser promovida, entendeu? Essa discussão da eutanásia na sociedade. É a sociedade que acaba optando por isso. Lembre-se, por exemplo, o país que é pioneiro nisso, a Holanda, é uma lei que foi gerada numa discussão no parlamento. É outro caminho. A sedação é outro caminho. Eu gostaria que o Ricardo... A questão é conceitual. De novo. E é importante que a gente entenda bem os conceitos das coisas para que a gente não interprete ou, às vezes, misture coisas. São coisas muito diferentes. Sedação, no contexto de cuidado paliativo, significa uma terapêutica, uma alternativa, normalmente a última, para o tratamento de um sintoma refratário, que eu não pude, não consegui, debelar ou melhorar ou aliviar o sofrimento do doente de outra forma. Então, eu promovo um procedimento técnico descrito que se chama sedação paliativa, que consiste em usar uma, duas, três, enfim, um conjunto, uma ou um conjunto pequeno de drogas com o intuito específico de paliar ou de aliviar o sofrimento relacionado àquele sintoma. Então, se é falta de ar, eu faço sedação paliativa de um jeito. Se é delírio, agitação psicomotora, eu faço sedação paliativa de outro jeito. E o que busca sedação paliativa? O nome de sedação significa tirar a consciência para que o indivíduo não tenha a vivência, a percepção daquele sintoma que eu, profissional, não consegui paliar de outra forma. Então, o meu objetivo é rebaixar o nível de consciência com a quantidade mínima de drogas que eu puder. Isso não significa que o indivíduo vai morrer. Porque o procedimento de sedação paliativa é a última alternativa que pode dar certo. eu cedo o indivíduo por algumas horas, eu tiro o indivíduo do processo que está levando àquele sintoma, outras ações estão sendo feitas, e depois eu tiro a sedação. E o indivíduo recobra o nível de consciência. E, muitas vezes, vai embora para casa. Mas, muitas vezes, não. Esta sedação vem num contexto de processo ativo de morte, em que existe uma dificuldade muito grande em se controlar os múltiplos sintomas que aparecem. Ao contrário do que pode-se pensar, aquela coisa do cuidado paliativo não tem nada para fazer, então deixa que a natureza resolve. A boa assistência não é nada disso. Os sintomas, eles... É falta de ar que junta com agitação, que junta com dor, que junta com... E a gente tem que estar preparado para mudar a prescrição uma, duas, três, quatro vezes por dia. É tudo menos um doente que você deixa para ser o último para dar banho, deixa para ser o último para olhar, deixa... Porque é um doente muito dinamicamente grave. Morrer é uma coisa complexa, tecnicamente falando. Há quem descreva duas rotas de morte, uma morte, uma rota tranquila e uma rota tumultuada. Esse doente que eu estou falando é da rota tumultuada, cheio de sintomas, cheio de problema. Isso é descrito em literatura. E aí eu preciso usar a sedação. Só que a sedação precisa ser entendida como um recurso para tratar um sintoma refratário e um recurso que pode dar certo. Então sedar um doente não significa que esse doente vai morrer. Isso frequentemente acontece. Mas uma coisa não significa a outra. Eu te falei todo esse monte de coisas sobre sedação. Em nenhum momento eu falei sobre a vontade do doente de ser a sua vida interrompida. Não tem nada a ver com isso. Uma outra coisa é alguém que tem um sofrimento intenso e que se discuta sedar o indivíduo porque ele não aguenta o sofrimento. E ainda assim eu não estou falando de morte, eu estou falando de sedar. E isso é uma discussão que vem aparecendo agora sobre sofrimento existencial. Não estou falando de falta de ar, não estou falando de delírio, não estou falando de dor. Sofrimento existencial é uma indicação pertinente de sedação paliativa? Não. E as pessoas e a literatura vêm discutindo que sim. Porque ainda assim a sedação não tem o sentido de uma terapêutica que extermine a vida. Mas ela tira o indivíduo daquele estado de sofrimento, no caso existencial, que eu não consegui controlar com psicoterapia, com antidepressivo, com o que for. O doente tem aquela angústia, eu sei que estou morrendo, eu vou morrer, como que é, eu não sei, eu não fiz as pazes com Deus, eu não acredito em Deus, sei lá qual é o contexto dele, mas existe um grande sofrimento, frequentemente passa pela esfera espiritual, mas não necessariamente, em que não há outra saída, porque, de noite, aquele indivíduo sofrendo, chorando, desesperado, pedindo que não quer mais viver essa situação, ele pode ser sedado, pelo que a literatura tem. Esse indivíduo pode ser sedado. Depois de um dia, 48 horas, 12 horas, conversa com a família, a equipe estuda uma estratégia, esse indivíduo é superficializado do nível de consciência, e a gente pergunta, como é que você está agora? Então, sedação é assim. Sedação a gente dá de noite para o indivíduo dormir melhor, depois tira de manhã, que nem a gente que toma riva ou tripa dormir, mesma coisa. Sedação é uma coisa que a gente dá para as pessoas poderem estar tranquilas sem o nível de consciência alerta. Isso não tem nada a ver com a eutanase. Não se faz isso na intenção deliberada de acabar com a vida do indivíduo. Se for feito dessa maneira, está sendo feito de maneira tecnicamente errada. Sedação é o suficiente para baixar o nível de consciência, não para parar o coração e a respiração. As pessoas rebaixam antes de parar de respirar. Eu só quero que ela fique rebaixada. Mais nada. Boa tarde. É assim, e se, no caso da sedação, culminou com a parada, como o senhor acabou de falar? A decisão cabe a quem? Ou a ressuscitação acontece imediatamente? Ou a familiar, se há para um familiar também decidir isso, que familiar é esse que vai decidir? e de que maneira isso acontece? Se não há aquele testamento vital ou qualquer outra coisa expressa antes, como que fica? Normalmente, a sedação faz parte de um plano de cuidados, de conforto. Então, quando a gente aborda a família, isso pode ser ao longo do tratamento da doença, e, como a gente disse, idealmente, o quanto antes a gente entrar no momento de uma doença ameaçadora à vida, melhor para que a gente, na medida da criação do vínculo com o paciente, do contato dele com os outros profissionais da equipe, melhor, melhores as condições para que a gente faça esse plano de cuidado. E aí, ao longo desse plano de cuidado, conforme, no momento adequado, a gente aborda a família e o paciente em relação ao que faremos, de fato, quando o paciente piorar e a gente identificar a condição como irreversível e próximo do falecimento. E aí, a gente conversa em relação à utilização de medidas que possam aliviar o sofrimento, melhorar os sintomas e promover o máximo de conforto, atender a família e tudo isso. E não utilização de algo que a gente acha que não vai trazer um benefício e que pode até prolongar um sofrimento, mas que não vai reverter a causa principal. Pegando o exemplo de um câncer ou de uma ciência cardíaca avançada. E aí, uma vez que a família e o paciente entendem que esse caminho do conforto é o mais adequado, a gente explica que nesse caso pode ser que em algum momento isso não é sempre que acontece e nem na maioria das vezes a gente precisa usar a sedação paliativa. Varia aí a porcentagem de que isso é usado de serviço para serviço, mas a maioria das vezes o paciente falece sem precisar de uma sedação. Mas a gente fala que pode ser que a dor chegue a um ponto, que a falta de ar chegue a um ponto, que a gente não vai conseguir controlar com as medicações e que nesse caso a gente vai utilizar de medicações para deixar o paciente com o nível de consciência mais baixo com sintomas controlados. e aí se chegar em um momento em que o coração parar de bater e a pessoa ser constatado um óbito, a gente vai considerar aquela condição como evento final e não vai submeter a medida de reanimação e tudo isso. Então isso faz parte de um plano. A sedação é uma modalidade que às vezes é usada, mas nem na maioria das vezes ela é usada. Entendeu? A pergunta que eu fiz é em relação a uma coisa súbita também, que acho que no fundo é o que essa senhora tinha tentado perguntar. Se acontece dentro de uma condição súbita e o paciente mesmo talvez não quisesse até adormecer com medo porque já estava passando mal há várias horas, ele foi ao médico com esse intuito, mas também não tinha ou não foi conversado que havia essa terminalidade. havia uma situação de uma emergência, de uma urgência, de um quadro que se estabeleceu naquele dia, mesmo que até em algum momento já existisse alguma doença de base mal definida, talvez. Mas aí o próprio paciente, o próprio médico, a família, quem atua melhor nisso ou de que jeito isso é questionável? No contexto de emergência, é difícil da gente reunir com a família, saber o que... Então, aí normalmente se não há nada previamente combinado, o paciente acaba sendo submetido à medida de suporte artificial, reanimação, intubação. Não sei se é esse o caminho de usar as medidas de conforto e a sedação é normalmente ele exige que haja uma combinação prévia. Então, não sei se esclarece, mas... É... Ah, então, a tomada de decisão. É, assim, não sei se é isso, mas se o paciente não tem condições de responder naquele momento ou se realmente ele não deseja participar desse processo de tomada de decisão, normalmente a gente procura o familiar que representa melhor aquele paciente que sabe mais dos valores dele e que pode auxiliar nessa tomada de decisão e não o paciente propriamente. Estudos de tanatologia hoje são feitos também pelo profissional dos cuidados paliativos, porque alguns anos atrás eu vi que tinha uma especialização, tipo uma pós-latocenso sobre tanatologia. todo profissional de paliativos realiza esse estudo, como que é a questão filosófica nesse aspecto. Muito obrigada, agradeço. Tanatologia é uma área de conhecimento que se destina ao estudo da morte. Muitas vezes até de uma maneira muito mais filosófica e do que técnica também, propriamente dito. como te disse há pouco, quer dizer, o profissional de cuidado paliativo ele não tem como parte da formação dele tanatologia, mas é natural que a gente compartilhe conhecimentos, eu acabei de falar para você que a morte tem duas rotas, do ponto de vista técnico-médico, rota de sintomas, rota de eventos, vai acontecer isso, 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 ou vai acontecer isso, isso, isso. Isso é estudar a morte. Talvez eu não tenha a formação, e se aí se quiser ter também tem o como, mas a formação filosófica mais humanística do que diz respeito à questão da morte, significado antropológico, enfim, tem 500 coisas que se pode estudar. Isso não é do escopo de um profissional, pelo menos um médico, talvez um pessoal da área psicossocial em cuidado paliativo, sim, se dedique a esse tipo de estudo mais. Eu como médico não necessariamente. Ah, na equipe como um todo, as pessoas têm formações muito diferentes, e isso é uma coisa que nos ajuda muito. Quer dizer, o médico não tem que dar conta de tudo e ter outros profissionais que trabalhem junto com ele para ajudá-lo.